E aí pessoal, estou eu aqui outra vez ensinando a vocês como monetizar os vídeos no YouTube. Depois de ter feito aquele primeiro vídeo de como fazer para ganhar dinheiro com vídeos no YouTube, surgiram uma série de perguntas, mas muitas, muitas mesmo. E como o Google e o YouTube estão sempre mudando algumas coisas, por isso a necessidade de fazer um vídeo atualizado, que eu vou mostrar para vocês como monetizar os vídeos para ganhar dinheiro no YouTube então. Vamos lá? Bom, aqui estamos na nossa tela principal então. Nós vamos vir aqui em configurações, painel de controle para abrir essa outra aba aqui do lado, onde nós vamos em configuração do canal. Clicando aqui vai abrir alguns recursos, inclusive o de monetização. Ao vermos ali já vai aparecer, veja as configurações de monetização. Clicando aqui vai aparecer a outra aba perguntando se a sua conta está ativa e você tem outro vídeo qualificado para monetização. Clicamos em gerar receita com vídeo, que vai abrir a próxima tela. Aí a gente não precisa se preocupar muito com essas coisas, ele já vem marcado de forma correta, tá? Só pular direto aqui em gerar receita. Clicando aqui, vira a próxima tela e ali a gente já consegue ver que todos os vídeos já estão monetizados. A gente sabe isso em função desses símbolos verdes aqui, ó. É um cifrão e tá verdinho, quer dizer que os vídeos já estão monetizados. Nós também podemos monetizar vindo ali em editar e aqui, monetização. Clicando aqui vai aparecer aquela mesma aba. Aí a gente pode desmonetizar ou monetizar de novo. Se a gente quiser, a gente vê que esse aqui já não está mais monetizado porque estava cinza, ó. A gente clica em monetizar, volta a ficar verde. E é isso, pessoal. Não é difícil, é bem fácil, acredito que todos vão conseguir fazer. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, tá? Eu só vou fazer alguns comentários bem rapidinho. Em 95% das vezes que as pessoas não conseguem monetizar os vídeos, duas coisas. Ou porque ela está usando imagens de outras pessoas que elas não possuem o direito, certo? Tipo, não basta ir lá no Google em imagens e copiar alguma imagem lá. Se não for tua, se tu não pagou por ela, tu não tem o direito de usar isso. E o YouTube vai bloquear os teus vídeos. E outra coisa muito importante, extremamente importante. Não dá para usar música. Não tem como usar qualquer música que vocês achem o direito de usar. Tem que pagar por elas. Existem algumas músicas, tá? Que é de free layout, free copyright, não sei como é que é a palavra exata. E aí sim, vocês podem usar elas e não vai ter problema. Se não, vocês não podem colocar música paga. Porque o YouTube vai cancelar, não vai deixar vocês monetizar os vídeos de vocês. Joia? Então é isso. Qualquer dúvida, é só escrever lá embaixo. Eu vou começar a responder que eu não fazia no outro vídeo, né? E eu vou tentar responder a todo mundo. E é isso aí. Também não perca, então, o próximo vídeo que eu vou colocar aí. De é como achar essas músicas de graça para poder utilizar nos vídeos de vocês. Provavelmente está o linkzinho aí por cima. Só clicar nele e aí vocês vão ver o vídeo sobre as músicas. E também vou fazer um vídeo atualizado de como receber o dinheiro do Google, tá? Que eu vou ensinar como fazer o cadastro lá no Google AdSense. Se já tiver pronto o vídeo, provavelmente está aqui por aqui também. Só clicar aí. E é isso. Até mais.